E aí pessoal, AdoroSulukTenisCerto.com Hoje é dia nos comentários da semana Comentários número 22 Esse vídeo em parceria com a Kanui Acesse TENISCERTO.COM E ganhe 10% de desconto Comprando através do link você estará ajudando o canal O código promocional e o link estão na descrição desse vídeo Então vamos lá pessoal Se você não é por aqui, todas as semanas eu faço um resumo de tudo que aconteceu durante a semana Eu pego os vídeos desde lá do último, da última segunda-feira até hoje E eu leio os comentários, vejo aí os comentários, os principais comentários que me chamaram a atenção E também é uma chance de eu corrigir alguma coisa que eu tenha falado errado em algum vídeo Ou também acrescentar alguma informação Na semana passada eu fiz um rolo, eu troquei Rolo não né produção, rolo é feio, rolo é os caras lá de cima que fazem Na semana passada eu troquei os vídeos, o vídeo de domingo que era nos comentários foi pra segunda E o vídeo de segunda que era o unboxing desse tênis aqui, do Adidas Supernova Passou pro domingo Vou começar lendo aqui o comentário desse vídeo O comentário é do Daniel Slobby Edu, nos tênis de entrada com boost comparado aos mais top Nos mais top é muito mais nítido as cápsulas de boost Tem mais perturberanças do que nos de entrada Existe alguma diferença no boost? Olha Daniel, é a mesma coisa cara Se você pegar lá o de entrada da linha boost seria o Response LT Ele é igual cara, é o mesmo boost que é usado no Supernova, no Adios, no Ultra Boost Não tem diferença nenhuma Talvez o tamanho do perfil de entressola varia entre eles Mas o material é o mesmo tá O próximo vídeo foi do sorteio O sorteio dos prêmios da camiseta da fila G E os shorts da Under Armour G O ganhador foi o Sérgio Garcia Ele não entrou em contato ainda Sérgio, se você tiver assistido, me manda um inbox lá no Facebook com seus dados No vídeo lá das bolhas da semana passada O Edu me mandou as informações dele Eu vou postar segunda-feira agora E agora não tô lembrando quem foi o segundo ganhador Mas também não me mandou os dados ainda Então tô no aguardo Se me mandar até amanhã, consigo mandar o prêmio agora Se não, vou ter que esperar eu voltar da minha viagem daqui, sei lá, 20 dias Pra eu mandar, tá? Seguindo aqui na sequência O próximo vídeo foi do treino para a meia maratona O vídeo que eu gravei em collab com o Emerson Marinheiro Que ele é treinador lá da Adidas Runners Foi bem legal O comentário é do João Paulo Ribeiro Show o vídeo Tem como eu ir um dia apenas nesse treinamento? Sou de outra cidade e queria saber se posso ter essa experiência uma vez Oi João, claro que tem Uma vez por mês A velocidade, ela permite que gente de fora venha É como se fosse um treino aperto, né? Então você não precisa pagar nada É só participar lá do treino deles, tá? E realmente vale a pena aí a experiência de você Tá treinando aí com o pessoal da Adidas Então se você é de fora aí de São Paulo E tiver passando num sábado aí Dá uma perguntada lá na Velocitar O próximo vídeo foi o comparativo entre o Vomero 12 e o Lunar Epic Low 2 O comentário é do Luiz Fernando Pacheco Show de bola mais esse vídeo, Edu Me interessei pelo Lunar Epic Não aguardo pela tabela de tênis da Adidas e Mizuno Igual que você fez da Asics Abraços Luiz, abraço pra você Essa tabela aí, cara, me dá muito trabalho Eu já até gravei o vídeo da Adidas e o da Nike Só que a edição dá muito trabalho Tipo, eu fico dois, três dias assim fazendo a edição dele Mais a tabela que eu tenho que produzir ela Eu só tô dando um tempinho no negócio da viagem Pra fazer a edição desses vídeos e colocar no ar, tá? Mas vai ter sim Adidas, Mizuno e Nike, com certeza O próximo vídeo é do rolo de massagem Foi legal ver que bastante gente usa o rolo aí de soltura O rolo de massagem quase todos os dias, né? É muito importante você ter esse rolo Não é brincadeira não Dá uma aliviada legal E o que eu achei interessante Foi que a Renata Freitas e o Anderson Alves Eles fizeram o próprio rolo Eu acho que teve mais gente que também falou que fez o próprio rolo Me mandem aí no Facebook ou no Instagram Me marca lá no Instagram Com a foto do seu rolo Daí na semana que vem eu mostro aí pra galera Como é que é o seu rolo caseiro aí Como é que você fez o seu rolo, tá bom? Próximo vídeo é do Adios 3 É o review do tênis É difícil eu fazer o review Geralmente eu faço o unboxing Mas dessa vez aí eu quis fazer um review Porque já era um tênis que eu já tinha feito o unboxing Ele não mudou nada do ano passado pra esse ano E o comentário é do Nova Sniper Pô, o cara deve ser gamer, né? Um tênis muito bom Porém seu valor pulou de R$4,99 para R$700 Algo desanimador para qualquer corredor BR Não atualizaram o tênis Mas mesmo assim aumentaram o seu valor É verdade, Sniper Desde... Desde, acho que no primeiro lançamento Tiveram duas atualizações de preço, né? É complicado O Brasilzão é assim Não é nem culpa da Adidas, cara É culpa aí de taxa cambial Se você der uma olhada aí No Adios É muito difícil você encontrar hoje em dia na internet Eu acho que só praticamente no site da Adidas Você vai encontrar essa cor nova Eu vi que na Procorrer também tem, eu acho que masculino Tem alguns números Mas no geral Não tem mais Adios na Natius Não tem mais Adios na Canoe Não tem Adios na Centauro Então me parece aí Pelo que o pessoal estava me falando Na Adidas E até mesmo na Nike Nas outras marcas É que eles vão acabar concentrando A venda desses tênis específicos Apenas em lojas especializadas E no próprio site da marca Então isso daí também é menos opção pra gente, né? O último vídeo da semana foi de como lavar o tênis para a corrida E o comentário é da Deise Suzumura Ha 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 Sou de Londrina, Paraná E somos conhecidos pela terra roxa Eu tenho preguiça de lavar tênis Mas lavo igual a você Quando estão muito imundos Coloco embaixo da torneira Sem dó É Deise, eu acho que a minha técnica ali De usar escovinha no cabedal Só funciona se você não colocar o pé na terra, né? Eu sei que algumas regiões Tipo, norte do Paraná Interior de São Paulo É... Goiás Distrito Federal É complicado Só de você ir na cidade Você já vê aquele asfalto Parece que é um saibro, né? De tão vermelho que é o asfalto E não tem jeito Nesse caso aí Com certeza o tênis vai ficar imundo E não vai funcionar aí o meu jeito de lavar Você vai ter que usar um pouquinho mais de vigor Como eu falei no vídeo, né? Vai ter que fazer um pouquinho mais de força Pra tirar o encardinho do tênis Mas é aquele negócio Teve gente que falou que usa a máquina pra lavar, né? A máquina de lavar Pra lavar os tênis E eu não acho muito bom fazer isso daí, não É... Eu já fiz isso Eu já vi muita gente fazendo isso daí Com o tempo Se você lavar uma vez, tudo bem Duas vezes, tudo bem Mas ao longo do tempo Isso daí vai acabar estragando o teu tênis aí Com certeza, cara Então é isso Esses daí foram os comentários dessa semana Mas eu não posso esquecer de mandar os abraços, né? Já tô aqui com o meu papel de pão Primeiro abraço que eu queria mandar aqui É pro Jorge Oliveira Ele é de Recife, Pernambuco E depois o Lúcio Silva Do grupo Só Quem Corre Se você não corre, você não pode fazer parte do grupo dele Que ele também é de Pernambuco O Danilo Confessor de Brasília DF O Danilo perguntou se eu lembrava dele Lógico que eu lembro, Danilo, porra Depois vamos mandar um abraço aqui Pro Leandro Amaral Do Team Vinícius Ávila Ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Pro professor Leno Augusto Da equipe Qualidade de Vida de Macapá Amapá E pro Davidson Rodrigues de Fortaleza E pra galera do Dejet Recargas O Davidson, ele tá fazendo aqui um merchan aqui pra ele Merchan gratuito Depois ele vai ter que me mandar aí Em cotas de recargas Pro meu É... Pra minha impressora Pode mandar aí HPCC, tá? Beleza? Então é isso A minha voz tá zoada hoje Eu tô com uma dor de garganta Lazareita E ainda tenho que gravar vários vídeos hoje Mas Vamos lá Vamos assim mesmo Tô tomando aqui o chazinho de limão E tentar resolver aqui A minha dor de garganta O recado que eu queria dar pra você É que nessa semana Nas próximas três semanas Não vão ter sorteio da semana Porque eu não vou conseguir mandar A tempo, né? Os brindes Vamos deixar pra outra semana Ou melhor Vamos deixar pra quando eu voltar O legal é que a Velocita me mandou Um e-mail essa semana Falando que Eles vão mandar mais prêmios pra gente Eles gostaram do quadro Eles falaram assim Ó, quando acabar os prêmios Pode chamar aí a gente Que a gente curtiu aí A gente vai continuando Mandando mais prêmios Então vai ser bem legal aí Quem sabe a gente continue aí Isso daí até o final do ano, hein? Vai ser legal demais Então é isso Eu tô indo viajar terça-feira agora Lá pra Madrid, né? Pra dar continuidade aí O Asta Madrid É... Vou tentar postar todos os dias Vou deixar já meio agilizado aqui Pra gravar todos os vídeos Editar todos os vídeos Mas a gente sempre sabe Que viagem é complicado A gente não sabe como é que vai ser A internet lá Internet de terceiro mundo, né? Aqui no Brasil a internet é muito veloz Então a gente consegue subir o vídeo rápido Mas o terceiro mundo Você sabe como é que é, né? De repente vai demorar mais aí Daí eu vou combinar aí Com os meus amigos portugueses aí Pra quem sabe correr com eles Então vai ter muita novidade aí Nas próximas... Três semanas, tá bom? Então é isso Se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar aquele joinha Isso daí ajuda pra caramba Na divulgação do canal Se você é novo por aqui Tá assistindo o vídeo do Tênis Certo Pela primeira vez Não se esquece de se inscrever E faça parte aí Da nossa comunidade Do Sol de Tênis para Corrida O legal de você se inscrever É que você vai assistir vídeo Todos os dias Marca aquele sininho E não esquece de marcar o sininho Pra você receber as notificações No seu smartphone Muito obrigado por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu Abraço a todos Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus